Hoje galera, estou trazendo pra vocês aqui a atualização da Dungeblit V7.22 Então deixe seu like e se inscreva no canal se vocês querem mais atualização da Dungeblit Lembrando que a próxima atualização será a atualização aí da Onohana Fiz uma enquete na aba comunidade entre o Yu Habaha e a Onohana E basicamente não teve nenhuma operação, o Noohana ganhou de lavada do Yu Habaha E bom galera, se vocês querem aprender como eu ganho dinheiro aí com o encurtador de link e tudo mais Basicamente no final desse vídeo aqui vai estar aparecendo na tela aí O link da descrição basicamente, o link do vídeo galera, que basicamente eu ensino aí como é que ganha dinheiro apenas com links galera Que é o que eu faço aqui no YouTube Mas bom, sem enrolação eu vou começar aqui Bom galera, lembrando que eu quero avisar que basicamente essa atualização aqui é uma atualização de reboot de algumas coisas Reworks, chame o que vocês quiserem chamar aí basicamente E aprimoramento de alguns sistemas, melhorias e tudo mais E também eu corrigi algumas coisas que estavam ocorrendo na Ados Então espero muito que vocês curtam essa atualização porque é uma atualização muito importante É bom ter uma atualização de correções grande, as correções e adições assim Que faz uma enorme diferença na Ados e que ajuda e melhora a experiência do jogador E bom galera, vamos começar aqui então Basicamente aqui o rolo agora quando iniciar aí basicamente ele vai ter um regen passivo Ou seja, quando ele começar ele vai ter regeneração pra sempre Então basicamente ele vai ter essa vantagem galera Então tá melhor agora e tá mais aceitável rolo Antigamente não tinha até porque o regen ele era um pouco bugado No sistema que eu tinha colocado e meio que tu recuperava a vida instantaneamente Então é por isso que eu removi nas atualizações anteriores Eu já tinha colocado acho que na V5 e V5.4 Eu não lembro qual atualização, mas basicamente já tinha Só que eu acabei removendo em algumas atualizações mais recentes Bom galera, agora essas divisões A2, A4, A9, A11 e A12 vai ter vantagens Basicamente elas vão ter diferença uma da outra A divisão 2 é a divisão aí de investigações basicamente e assassinatos Essas coisas que basicamente aí quem comanda é a Soifon E bom, a divisão 4 que é uma das melhores divisões Acho que todo mundo fala que é pior É a divisão de cura, obviamente aí quem tá capitão no Han A divisão ali que manja de Kendo, de Kaido Não, Kendo? Eu não sei Kendo ou Kaido? Eu não sei Mas acho que é Kaido, Kendo é espada, certo? Se eu tô falando certo agora, bota aqui nos comentários Porque eu acho que ainda é espada Bom, Kaido, não é o de One Piece, tá galera? Basicamente é a arte de cura Que é a divisão 4 usa, basicamente que eles são especializados Bom, a divisão 9 é a divisão especializada Não especializada e sim responsável pela segurança do Sereiten Uma diferença das outras divisões Que eu já vou explicar o qual é A décima primeira, eu não preciso nem falar É a divisão de combate, a divisão mais forte, basicamente E também a divisão 12 é a divisão de pesquisa e desenvolvimento E bom galera, a diferença aqui é o que? Bom, a divisão 2 vai ter boost de velocidade Ou seja, quando vocês iniciar Vocês vão ser mais rápido que uma pessoa que não é da divisão 2 E também, quando vocês usarem um modo Esse modo vai receber um boost de velocidade Independente do modo Obviamente só modos de Shinigami Vão receber esse boost por conta da divisão Então se o modo tem 15, ele vai receber 16, basicamente Então independente do modo A divisão 4 vai funcionar apenas pra Kaido Basicamente ele vai buffar a habilidade Kaido Que eu já vou mostrar pra vocês Basicamente a habilidade de cura Obviamente se uma pessoa usar o Kaido Sem estar na divisão 4 Ele vai recuperar só que pouca vida Quando for da divisão 4 Você vai recuperar muito mais vida E vai gastar menos reatos Menos precisando a mesma quantidade Só que vai gastar menos Então galera, a divisão 9 vai ter resistência a mais Ela vai ter mais resistência no nível Isso não vai influenciar muito nos modos Apenas modos fracos, basicamente Então a divisão, basicamente Ela não é tão boa quando você está forte Então ela é boa de início Então basicamente vai funcionar dessa forma Décima primeira Vocês vão ser mais fortes do que qualquer divisão E quando vocês ativarem um modo Independente do modo de Shinigami Vocês vão receber um atributo a mais da força Se eu pego um modo com um atributo 4 de força Ele vai estar 5 por conta da divisão E também no nível também Se eu iniciar ali no level 5, 15 Eu vou estar mais forte com a mesma pessoa Do meu nível de outra divisão, basicamente E também galera, a décima segunda divisão vai receber Night Vision e Regen Passivo Para sempre, basicamente Então é isso que está as divisões nesse exato momento E elas vão ter essas diferenças Só não tem mais diferença Até porque cada divisão aí recebe uma coisa Que não tem tanta especialidade Como divisão aí que cuida A décima terceira divisão que cuida De Caracura, basicamente E também tem outras divisões que cuidam de outras coisas Que basicamente não daria um efeito passivo Ou uma vantagem Porque qualquer divisão pode fazer isso Sim, mas por que a 9ª divisão receber resistência? Porque eles são a divisão de segurança Ou seja, eles tem que dormir menos Eles tem que vigiar Eles tem que... Bom, isso aí eu não ia botar Mas muitos inscritos me dão a ideia de colocar resistência Por conta do tempo que eles ficam E tudo mais galera Que um segurança faz Bom galera, também aqui eu vou mostrar para vocês Basicamente aqui os Radu Agora os Crafts dos Radu ali Para vocês fazerem aqui Tipo assim, vamos fazer o Radu 31 Aí para fazer o 32 Vocês vão precisar do 31 Para fazer o 33 Vocês vão precisar do 32 Vai funcionar dessa forma Para todos os Radus Então vai estar mais difícil de ter os Radu E também as pessoas vão usar mais os Radu Vou mostrar aqui para vocês aqui Deixa eu selecionar aqui Shinigami Selecionar aqui E bom, vamos pegar aqui um Radu E basicamente agora o Radu está melhor Está dando mais dano E está mais bonitinho E quando bate alguma coisa Explode totalmente Vocês podem ver Então está muito melhor os Radu Galera, deu uma bufada nos Radu E bom galera Vamos mostrar aqui uma coisa para vocês Que basicamente Quando vocês iniciarem agora Não vai ter mais item de divisão Basicamente vocês vão receber divisão aleatoriamente Bom, muita gente gostou disso Muita gente não gostou Mas eu espero que vocês aceitam isso Até porque ia ser uma coisa mais justa Para não ser todo mundo escolher a 11ª divisão Porque eu sei que todo mundo escolher a 11ª divisão E basicamente para deixar tudo mais interessante E diferente de Shinigami para Shinigami E bom Quando eu clico aqui no livro Ele mostra a divisão aleatória que eu recebi Eu recebi a 7ª divisão Basicamente eu não ganhei nenhum efeito passivo Mas mesmo assim É dessa forma que está funcionando a Ado E obviamente eu vou ganhar o Kimono ali Chegando no nível 50 e tal Bom galera, peguei aqui o Kaido Basicamente é essa habilidade aqui Como vocês podem ver Ele precisa de 30 de Heiatsu E basicamente ele fica com o braço assim Encostando no peito e no braço Basicamente para curar o player Basicamente Vocês vão precisar ter a Heiatsu aí E quando vocês usam vocês vão se curar Bom, eu estou no criativo aqui Então não recebi dano Mas basicamente vai funcionar dessa forma E o craft vai estar aí na craft tables Basicamente para pesquisar Kaido Basicamente você vai usar de TP 25 e Heiatsu Bom galera, uma coisa muito incrível Dessa atualização Acho que a melhor coisa Uma das melhores coisas dessa atualização Na minha opinião Acho que é melhor talvez Finalização Reork Finalmente agora O sonido Chumpo e Ririo Sei lá qual é o nome desse treco aqui Dos Quincy Meu Deus Que os caras colocaram no meu alemão Mas basicamente Eles vão estar funcionando agora E estão muito melhores Bom Vai estar dando um barulhinho aí para vocês Quando eu usar aqui Deixa eu mostrar para vocês Basicamente quando eu uso O que está sendo esboulado para vocês Eu botei muito baixo aqui para mim Porque muitas vezes O meu áudio fica muito alto do jogo Então eu acabo baixando bastante E basicamente vai estar funcionando Dessa forma aqui Gastei 10 de reato Estão na mesma forma aqui para os outros E o sonido Dá um barulhinho de sonido Eu vou mostrar aqui para vocês Bom galera Peguei o resultado Como vocês podem ver Que ia receber o regime passivo ali E mostrar para vocês o sonido Quando eu usei Dá barulhinho de sonido E isso é muito da hora E vocês podem usar isso continuamente Se vocês tiverem muitos reatos Mas com a gente Vocês conseguem ficar Praticamente invisível Da velocidade que vocês estão alcançando Deixa eu mostrar para vocês aqui Ó Vocês basicamente Ficam quase invisível Tá ligado O Cocoaft vai estar mais barato do que antes Antes era TP 200 Agora é TP 50 Por aí Alguma coisa assim Talvez é mude Mas basicamente Tá dessa forma aqui Eu achei muito melhor Interessante Porque antigamente Vocês atravessavam bloco Atravessavam montanhas Travavam lá Bom galera Agora obviamente Removida aí Os itens de divisão E trocar de divisão Não vai ter mais como trocar de divisão E também os itens Foram alterados Então basicamente Tá dessa forma Rieiro Foi nerfado Obviamente Eu ia nerfar esse Rieiro Porque tava bem roubadinho Basicamente Você quase não tava recebendo O dano do Rick Não tava bem roubado É com o modo Porque assim O modo Toma hitkill Escudo do Jared Também foi nerfado Ele tava uma resistência Bem grande Então foi nerfado Craft que precisa de divisão Não precisam mais Ou seja Qualquer Desampacto De qualquer divisão Você pode craftar agora Sem precisar Daquela divisão Bom Eu tirei isso Até por conta Da mais liberdade Pro Shinigami Antes Eles eram muito Travado Na sua divisão Então basicamente Pra dar mais liberdade Mesmo que eles tenham Que gastar moeda Pra conseguir Pegar Mas mesmo assim Eu acho mais justo A forma que tá agora Na Addams Até porque os Chris Já são bem roubados E futuramente Eu acho que eles vão Receber uma autorização Que deixa eles mais Roubados ainda Letra P Da T-Power Rework Então agora A T-Power Tá muito melhor Antes dava efeito de força Agora vai tá dando Força física Pro player Ou seja Você pode juntar Com o modo E fica muito melhor Então a letra P Talvez seja Uma das melhores Letra Red 100% Bom Agora basicamente Vocês quando comer A letra aí Vocês vão receber Uma letra automaticamente Vocês não vão ter Aquela chance pequena De a letra não vir Antes eu coloquei isso Mas agora Pra deixar mais daora Addams E mais interessante Eu coloquei isso E também As letras mais roubadas Elas tem uma porcentagem Um pouquinho menor De receber Que são a letra ali V A X E a M Então basicamente Elas tem uma porcentagem Um pouquinho menor Pra receber Então vocês tem mais chance De receber as outras letras Agora galera Eu arrumei o sistema De entrar no Recomundo Entrar na Sereitei Entrar na Sociedade das Almas Agora os Pinhos Que são Pinho Shinigami Pinho Quincy E Pinho Arranca Basicamente Quando morrerem Quando eles renasceram Eles vão estar Com uma Safe Zone Neles Não vai dar pra ver visualmente Mas eles vão estar ali Por 60 segundos Eles não podem tomar Qualquer tipo de dano Eles estão Numa Safe Zone deles Por conta Que era bem roubado De farmar neles Também Agora o Gerardo Rueco Voltou pro baú bônus Até porque agora Ele faz parte da Addams Na questão de sobrevivência Isso é uma coisa roubada Uma coisa justa Agora Vocês agora podem entrar No Sereitei No Rueco Sem dar bugs De não conseguir entrar Vocês podem quando gerar E quando entrar Primeira vez Pode Não renderizar Então vocês tem que entrar Umas duas vezes Pra renderizar totalmente A estrutura Então vocês podem atravessar Os blocos Acabando atravessando os blocos Isso aí é só bug de chunk Não é dados não Sem aquele bug Vocês tem que estar perto Pra conseguir entrar Eu espero muito Que vocês tenham gostado Da sua autorização Essa autorização Deu muito trabalho Porque eu tive que mexer Em muita coisa Muitos sistemas bugados Tive que corrigir Muitas coisas mesmo Galera Eu peço pra vocês Por favor Compartilhar esse vídeo Deixar o like Se inscrever no canal Lembrando se vocês querem Ganhar dinheiro aí Com links Apenas divulgando os links Que vocês mesmo criaram Vocês podem acessar O vídeo na descrição Que eu ensino aí Como é que ganha dinheiro Com sua URL Basicamente é um site Que você ganha dinheiro Apenas com links E também com eventos Dentro do aplicativo Do site basicamente E bom Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Que ficou até o final E até o próximo vídeo Fui